Música Nem sempre a primeira impressão é que fica Até ontem eu te odiava Até ontem eu te odiava Música O timão não adora Hoje você vai pegar o que? Hoje eu vou pegar o Brasil, amor Vou arrasar? Vou arrasar, quero pegar três hoje Hoje eu tô igual melancia quente Hoje vou fazer a gente passar mal Meus amigos, eu voltei Tô aqui de novo em Nova Venecia Espírito Santo na Império Pab Com o Lucas Mene e Gabriel no Até Logo Ela voltou, meus amigos Acharam que ela tinha sumido? Não Logo eu, logo eu que sou no Mega Zoom É hoje que vai acontecer o que? Pirote, bruxaria Pegação Tudo ao Beijação Mulherão Você não vai pegar ninguém mais hoje Rapaz Vou pegar numa Hoje é a despedida da dupla Lucas Mene e Gabriel E assim, hoje a noite promete Hoje vamos nos despedir Dessa dupla que conquistou Nova Venecia É isso aí E a abertura do programa vai ser feita por eles Lucas Mene e Gabriel Bota a abertura pra nós aí Se liga no que vem por aí Bota a vinheta Que agora é nóis, pai Música Música E eu vou dar no meio da sacola 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 Eu acho que ele quer logo, sei lá, aquela amizade Pra ir lá passear, quer visitar vocês lá Pra conhecer a mulherada que vocês vão conhecer lá em Goiás Eu tenho certeza disso A casa é pequena, mas sempre cabe mais um Não tem problema não Eu preciso ir lá Marcos, pergunta quem não quer calar Vocês estão namorando, solteiro, casado? Como é que tá? Rapaz, como diria o poeta Wesley Safadão, Ronaldinho Gaúcha, né? Meus amigos, voltei Então, tamo aí, né? Tava ficando doido também, Lucas? Rapaz, tava doideira mesmo Deixa eu te perguntar aqui Hoje é despedida do Império, despedida da Venecia Não, não, não é despedida Um até logo É até logo Mas vai ter outros até logos aí? Como é que vai ser? Fiquei curioso Vai? Vai ter outros despedidas Rapaz, não sei Se der tempo, né? Não, não, não Vai ter que ter, tem que ter, tem que ter Os amigos, a família Vai ter, vai ter sim Tem muita gente pra se despedir hoje? Tem, muita, muita Vocês Não é a lista de contatinhos? Não, contatinho não, nunca tem Quem nunca teve contatinho com a Alice no seu moral Para Agora, hoje é Império de novo, mais uma vez na Império Como é que vai ser? Isso é top, tá? Ô Samuel tá animado hoje, né, bicho? Eu tô animado Ó, ó o cabelo dele, bicho Eu sempre quis ter o cabelo Sabe o que aconteceu aqui? Hoje eu passei chapinha nele pra ficar com o cabelo igual o seu, Lucas Passou? Deu certo não, hein, bicho? Mas você esqueceu de pintar também, os fiozinhos brancos É que você usa produto bom, produto caro Isso aqui é produto supermercado Clara de ovo, rapaz Clara de ovo? Como é que funciona? Você pó com o ovo e pega a clara A banhola Olha o sorriso dele agora, você reparou? Reparei, reparei Tirou aparelho Usava aparelho, Lucas? Usava, usava, usava Usava Que coisa boa Não ranhava não, Lucas? Não ranhava não? Não, aparelho é bom que fica os fiapinhos assim, tem quando você chupa a manga? Fica aquele fiapo Nunca machucou ninguém, não, né? Não, não Como é que vai ser lá em Goiânia? Como é que vai ser? DVD, CD, como é que vai ser? Nada Aí devagarzinho, comendo pelas beiradas, caminhando até Deus dar a nossa hora lá e acertar a veia do trem Com certeza Devagarzinho, pé no chão A gente tem os contatos de amigos, o pessoal lá que ajuda a gente Os contratos contratuais Os contratos contratuais Pegaria? Não posso Por que você não põe? Eu ainda, eu tô solteiro, mas tô comprometido, entendeu? Ah, eu não entendi Lucas, você pegaria? Rapaz Se caísse na rede, né? Eu não sei o que... Ai, 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 ó Tem até o banner, velho Ajeita o banner aqui, ó Jesus Vamos curtir o Casimbra e Gabriel no Império Que agora é nóis Fala o final Fala o final E agora é nóis Eu, meu dois, bom Bacana de ver E aquele chiquinho Eu, meu amigo, também Agora é com você Eu, meu Deus, bom Eu, meu Deus, bom Eu tava passando Só me, pra eu dizer Meu Deus, eu, meu Deus E essa boca aí Essa boca aí Eu, meu Deus Eu, meu Deus Eu, meu Deus E essa boca aí Ela só vai Eu, meu Deus Eu, meu Deus Eu, meu Deus Eu tô aqui pra falar o seguinte Eu quero... Vou roubar seu lugar Rapaz, mandaram o teu vídeo pra mim E falaram que tu tava querendo roubar meu emprego, velho Tô Que isso, cara? Meio que é assim É na cara dura mesmo Cês tão vendo? Eu vou... Pera aí, dá licença Ficou o presente Não, dá licença aqui Agora eu vou apresentar o programa no lugar dela Porque ela vai ficar ali, ó Pega aquele menino ali Dá um jeito nele Olha lá, ó Então, cara, eu queria... Lucas Mendes e Gabriel vai ficar famosos Agora eu quero trabalhar com eles Ela vai me deixar aqui Vai embora pra Goiânia Agora que os caras vão se dar bem É mais Falar sério agora, cara Você é o repórter agora e eu sou a produtora Como que você se sente indo trabalhar com os meninos desse naipe assim? Olha, eu me sinto muito emocionada porque os meninos são bons Vou ficar rica junto com eles E você fica aqui trabalhando Ah, com certeza, ó Adorei já, gente Eu me dou muito bem com o microfone Eu me dou muito bem com o microfone Porque eu sou uma pessoa muito extrovertida Só de mulher Tipo, você Na paz A hora da cantada Falaram pra me dar uma cantada Olha só, cara Uma morena linda dessa Vou ter que dar a cantada agora É o seguinte, ó Tinha um brigadeiro E um beijinho na mesa Aí quebrou a perna da mesa E o brigadeiro Rolou E o beijinho Também rola? Eu tô de dieta Como é que você tá curtindo a noite de hoje? Tô curtindo Porque eu adoro os meninos Os meninos sentam muito bem E eu vim aproveitar, né? Vai sentir muita saudade? Com certeza Com certeza Eu adoro o Lucas Amo pro Gabriel Que sobe em Capãe Viu? 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 Giovanni G Mazarim G Mazarim Eu me inscrevi no seu canal Você vai se inscrever no meu? Vou se inscrever no meu? Claro Ele vai se inscrever no meu canal Se quiser, se quiser Hoje você vai pegar o que? Hoje Eu vou pegar o Brasil, amor Arrasar? Vou arrasar Quero pegar três hoje Hoje eu tô igual melancia quente Eu quero passar mais Me dá o selinho Me dá o selinho Eu? Eu? Te mandou a dora Por acaso, você já fez alguma mala falsa? Já fez o quê? Alguma mala falsa? A mala falsa? Já, claro Você não tem vergonha, não Tem que fazer Porque ele sentindo a pele que queimada é a mulher Concorda comigo? Mas fez a mala falsa? Claro, claro Sempre Essa é a coisa de fazer A última vez que eu fiz a mala Eu me lasquei Você não tem cara de mulher que se lasca Piante eu tenho Pega azul Sindi do jカsto É a coisa de fazer Você não tem cara de mulher E você não tem cara de homem Mesmo sempre Se a mala falsa Não tem cara de homem Só tem cara de mulher Assim Eu não tem cara de mulher Se vê Fez Fez Rez 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 Tudo bem? Você lembra de mim? Lembro, você é essa, lembro. Você é uma figura marcante do nosso programa, sabia? Seriedade é tudo, né? Eu gosto de entrevistar mulheres com você, louras e inteligentes. Obrigada. Você adiciona todo mundo que te adiciona no Facebook? Não, não, não. Não. Eu sei, porque eu te adicionei e você não me aceitou ainda. Não sou capaz de opinar sobre isso. Você está namorando, solteiro, casada ou realizada? Eu estou caminhando. Caminhando para? Caminhando para o sucesso. Modelo, atriz, como é que vai ser o sucesso seu hoje? Cara, administradora com certeza. Hoje você vai administrar como a festa? Cara, não sei. Eu vi o seu ensaio. Que maravilha é aquilo, hein? Obrigada. Nossa senhora. Mostra o vídeo do ensaio dela aí. Aê, olha só. Como é que você teve coragem? Foi tranquilo? Cara, eu não achava que eu ia ficar tão à vontade, fazendo foto, fazendo vídeo. Mas foi muito tranquilo. O pessoal da imagem me passou muita segurança. Foi muito legal. Muito legal, assim. E abriu portas para outros trabalhos que eu pude fazer depois. Já recebeu convites da Globo e tal? Não, ainda não. Mas vai chegar lá, né? Vai, vai chegar. Estou na hora. Estou mais ou menos aí. Você é famosinha aqui. Estou não. Quem dera. Dizem que pra você, você não quer saber quem foi que jogou a água. Você quer passar o rodo, né? Ah, rapaz. Não, eu sou o cara que eu estou mais tranquilo aí. Eu não sei quem está com aquela loura. Não, não sei. Quem dera, né? Pode ser. Meu sonho é ela. Seu sonho. Meu sonho é ela. Você já viu o ensaio dela? Vi. É time grande, pai. Big Dog. Como é que está a festa hoje, Big Dog? 100% é milha linda. Você já está pra lá de Bagdá, já, né? Muito. Comemorando o aniversário da Talinda. Quem é aí no aniversário? É aniversário da Talinda. Aniversário da Primeira Dama. Ei, meu Deus. Ainda bem que não trabalha amanhã, né? Amanhã é feriado. É sábado, é sábado. É, papai. É sábado amanhã. Não trabalha, não. É você, não. Como é que vai ser a mulherada ou o macharada hoje? Cara, tem muita mulher bonita aqui. Eu vendi igreja pra maioria da mulherada. Você é bonita, meu irmão. Vai dar PT? Eu acho que vai. Você está me perdendo. Você, você, eu já te... Você é conhecida, hein? Na morena é mais gata da guarda. Sim, hein? Eu vou procurar. Para procurar, então você topa. Eu quero pegar uma morena. Dá um sura, amor. Igual você, bonita, igual você. Igual eu? Igual você, tem que ser bonita, igual você. Cato. O que é isso? Linda, gata. Agora ele é de segura pegajuda. Gata. Onde é o homem? Onde é o homem? Onde é o homem? Onde é o homem? Ele é o homem? Eu sei que você virou famosinho, né? E agora? Não virei famosinho não, mas eu queria reforçar a calorada dia 8, vai rolar, a calorada de Odonto, Odontorrino, agora já tá 50, tá? Virou lote e eu quero todo mundo lá, dia 8 de abril, Rubiano, caso marcado, vai ser a melhor calorada de Nova Venecia, quero todo mundo lá. E Genunes vai tá lá, ó. Vai ser a melhor calorada que vai ter na vida, cancele todos os seus compromissos, que vai ser a melhor calorada de todas, anota aí, dia 8 de outubro, de abril, dia 8 de outubro, de abril, no espaço do Lucas, e é nóis. Você que é o rei delas? Não cara, eu tô devagar, eu quero sossegar, quero arrumar uma namorada, tô pedindo pro canal Megazum, arrumar uma namorada pra mim, hein? É o concurso pra, qual é o seu nome? Eu quero sossegar o João, não sou o rei delas, eu sou o mais devagar de todos. Uma namorada pro João, olha agora, odontologia, só tem mulher gata. É, nossa sala é privilegiada, graças a Deus, só tem a data da sociedade. O pai diz que 90% é mulher, 5% é viado e 5% é casado. Qual que você se enquadra? Rapaz, esses 5% aí, não sei eu não. Eu faço parte do pessoal da hetero, eu, João Vitor, João rei delas. Será que é bonito desse jeito arrumar namorada? Ah, João Vitor? Bonito é o caramba. Com certeza, João Vitor, ele pega o que ele quiser. É, rei delas, calorada, dia 8 de abril, é nóis. Olha só, eu estou aqui com ela mais uma vez, ela que é nossa entrevistada cativa do Megazum. Praticamente todo o vídeo, esse é qual o vídeo que você aparece, com esses são quantos? Acho que é o terceiro. O terceiro vídeo? É. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, é você, a Rafaela, irmã do nosso cinegrafício é esse produtor Ricardo. Isso mesmo. Olha, e Ricardo é um menino que costuma ser ciumento com você? Acho que não. Mas comigo sim, porque ele falou que você pode namorar com quem você quiser, mas com o Samuel não. Bom, aí ele falou é poder, você que sabe o Samuel. Eu sou um cara tranquilo, de família, meu sonho era namorar você, sabia? Eu falei com ele que eu queria casar com você, pra ficar toda em família, o Megazum em família. E ele falou quem? Falou que aprova, assim, mas vai demorar um pouquinho. Mas o negócio é você aceitar, né? Eu não sei de nada. Bom, não sei de nada, é melhor que não. Então, a gente espera cenas dos próximos capítulos. Posso esperar caber. Até o final do ano, eu anuncio o relacionamento sério. O vento vai e volta, o vento vai e vem e a gente volta. Você vai ganhar o quê? Mas nunca diga nunca o que pode ser pra sempre. É o estado de seu WhatsApp, Estona. É só imaginar, não pegou ninguém. Peguei, peguei. Peguei um do Olho Azul. Olho Azul. Agora pegou. Peguei, peguei. Agora pegou. Olho Azul. Olho Azulzinho. O que que era? Ninguém sabe. Vou pegar outra. Tia Gogó. Tia Gogó. Tia Gogó. Vem. Vou pegar outra, vou pegar outra. Vem, 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 vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô com vergonha do tio. Eu falei que você é a mina mais linda dessa festa. Que o cara quando não quer pegar faz, né? Você, eu sei que você é uma das fãs do canal. Tô esperando meu boné pra não fazer o máximo. Tô avisando, galera, que ela é exclusiva. Ela vai ganhar o primeiro boné do Mega Zoom. E vai do África. Tô namorando, solteiro ou casado? Eu. Tô namorando meu coração. Tô machucado. 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 Você namorou há muito tempo, né? Namorei. Você terminou? Terminei. Que coisa boa, senhor. Tô precisando desencalhar a Vitória. Tô precisando desencalhar a Vitória. Tem que arranjar o namorado. Você vai ficar patitinho. Você vai ficar igual eu. Brinca pra ela. Vale brinca. Dizem que Vitória tá com 17 anos solteira. Verdade! Até o final do ano. Vou desencalhar com ela. Colocar relacionamento sério com ela no Facebook. Tô machucado. 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 Música Voltamos aqui com mais um bloco do programa Mega Zoom pela TV Notícia Rapaz, eu nunca vi tanta animação na minha vida Muita zoeira, muita diversão e ela aqui de novo Tá passando aqui atrás só pra aparecer Pra provocar, né? Vai ter um... Provocar Vocês vão ver a treta entre Dani Lima e Viviane Ferreira Se liga aí! Nem sempre a primeira impressão é que fica Até ontem eu te odiava Até ontem eu te odiava E hoje tem a estreia dela Vamos conosco, quer sucesso Oi, usurpadora Hoje eu tinha que ter uma conversa séria com você Ó, roubaram meu lugar Fiquei sabendo que eu fui trocada por Samuel e por Ricardo Ah não, não gostei Não foi Eles me disseram o tempo todo que a musa é você A musa número um, eu sou a dois, eu sou a segunda opção, véi Você sabe quem sou eu? Dani! Eu vou te mostrar quem sou eu Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Brach Agora me fala o seguinte Já que você foi repórter no Megazul, como é que foi? Esses minutos de fama Olha, eu tô me achando a famosa A Fátima Bernardes Tá o Zap toda hora Você é repórter, não sei o quê Eu tô me achando Esse negócio de ser repórter acaba surgindo contadinhos novos Aumentou a lista? Aumentou, só que assim, só canhão Se juntar tudo, não dá um Mas aquele negócio, né? A gente começa assim mesmo Eu tô na esperança de melhorar Sabe um dia, seja Léo Magalhães É, você deu um selo e não mandou o Léo Magalhães, né? É Léo Magalhães assim Eu perdi a chance de dar um selo no Júnior Silva Ele é um gato, véi Quem é? Ô, Dó, véi Você é bonita assim todo dia ou só hoje você acordou assim? Eu quero mais de transar Então eu acho que você é o homem ideal pra mim O El Salvador vai gravar a música dele agora Além de linda, ele tá ficando famoso E eu entrevistei ele Você pegou? Não, véi Eu tô falando que eu perdi a chance Eu sou o Sousa, né? Demais O cara é gato, e se der sopa? Se der sopa eu pego ele Se ele me quiser eu quero Eu já falei, eu já falei Fica a dica aí, viu? Júnior Silva Júnior Silva Você falou que ia conversar comigo Depois do show e não conversou Eu tô esperando, hein? Júnior, muito obrigada Depois a gente conversa particular, viu? Depois a gente conversa particular Eu sou brasileira, eu não desisto nunca Vem Ela é intima na tora, véi Essa mulher tem atitude, ó Dizem Nem sempre a primeira impressão é que fica Até ontem eu te odiava Você me odiava? Por quê? O que eu te fiz? Eu não fiz Eu não fiz Mas Não tem Oi, usurpadora Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Brach E a noite hoje? O que vai acontecer de bom hoje com você? A noite promete? Tudo, hoje é o aniversário de 20 anos 20? 22 anos Ai, 20 anos Já aguenta? Demais Tá linda Tá linda você Gostou? Oi Gostou? Gostei muito E o show aqui? Como é que tá a pegação? Ó, o show tá gostosinho, hein? Gê, vamos perceber daqui a pouco Daquele jeito Só fica em movimentação Já beijou hoje? Deixa em off, deixa em off E des sopa? Nós cai pra dentro Me falaram que você veio aqui pra dar trabalho, é verdade? Eu vim aqui pra dar trabalho mesmo Oi, Gabirote Oi Olha ali Amiga Você tá pegando? Não, amiga Amizade pode ser colorida, não pode não? Com certeza, muito colorida Não beijei pra tal amigo Hein? Porém, nós somos muito amigos Só eu que não pego ninguém Pega sim Pega na linda Não pega, gente Pode falar que ela pega Como é que tá a pegação? Ah, né? Eu cheguei agora Aqui Ele pegou na minha bunda A gente Você pegou na minha bunda Não Eu não gosto Tô aqui com ele mais uma vez De Nova Veneza DJ geando Percebeu O DJ mais estourado Do Espírito Santo Mais uma vez Agora no Império, né? Dessa vez no Império Já vim em Nova Veneza duas vezes Tô na primeira vez hoje no Império O couro vai comer Ele falou aqui um negócio Você é estourado? Não É assim Que assim Falaram Que é, mas não é Você é estourado O Espírito Santo Todo dia te estourou Tá doido, bichinho O DJ no PCB Tem um super baile do DJ Acontece todo ano Como é que funciona esse baile? Rapaz Aconteceu semana passada em Vitória 3.500 pessoas Super rotação na casa 200 pessoas do lado de fora Super rotação Acabou o ingresso Ele achou Os couro comeu Tem que chamar o Megazum Pra cobrir, velho Porra Próximo Junho ou Júlio A gente não Viu quando você fica famoso Quer dizer, você já é famoso Já é Pode ficar mais ainda Junho ou Júlio Vai ter outra edição Caramba, você deve estar enjoado Toda vez que você vê em Nova Inés O Megazum te pega, né? Do nada O Megazum é tudo nosso Em Fortaleza Qual a parte do Megazum Pega ele? Você agora Eu trouxe a mulher justamente pra isso Você gostou? Você gostou agora O Megazum tá com a mulher Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Toma Só gostosa Você gosta de que mesmo? Me fala Você é alto Eu sou irmão do Santana Meu tio Faz o L Apaga a luz Faz o L Tô ligado Porque cara alto Que faz o L Olha só Que é alto Quer dizer que o negócio é pequeno Eu sou baixo Eu sou assim Olha o tamanho do meu antebraço Vixe Nossa Esse negócio de propaganda Quando vai ver é enganosa DJ, o que vai rolar hoje à noite? Fala pra nós Muita música boa Muito pique de vitória Fim de movimentação O couro vai comer Vai? Vai Tô querendo comer também Eu não estou preparada pra ouvir isso Não tá preparada pro couro comer? Ela é santa Santinha A santinha perdeu o juízo Ela é santana caramba É perigoso quando morrer passar no céu Vai passar direto, né DJ? Acompanha agora você Valeu Megazum Tamo junto Forte abraço E que já dizem que a cantadinha me calma Todora, 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 Todora Cavalona Todora, Todora, Todora Cavalona Passa a força da criança Eu não sinto Eu não vou dar um leite Hoje é só putaria E aí Você sabe? Tô bem, você... Me siga esse negócio aqui Eu não sei que não serve Não é não? Eu queria colocar um beijo, minha mãe falou assim que... Eu queria colocar um beijo, minha mãe falou assim que... Eu queria colocar um beijo, minha mãe falou assim que... Só parecia louvada, eu não quero... É, minha mãe fala isso todo dia Hoje eu peguei três, né? E não tem essa, né? Você disse que não pegou ninguém, mas você é compensação, hein? Não peguei ninguém Olha pra lá Que boca vermelha essa Ainda tem espaço pra mais um? Não Eu só pego um... Eu só pego um... O de sempre Aqui também tá suja Tá suja Vermelhinho Aqui também Porra, eu queria misturar Tinha Uns dois, boca borrada Peraí, então... Sua boca tá rosa A minha boca tá rosa? Não Eu acho que foi você, hein? Mentira A minha tá de vermelha, a sua foi rosa Eu tirei o seu batom Não Você bebeu tanto que não lembra? Eu lembro de tudo que eu fiz Pegou eu, você não lembra não? Não Quando você vem na festa, você beija mais na boca ou leva mais tapa na cara? Depende do rock, né? Rapaz Aqui é só prostituto, cara A gente faz acontecer Eu queria a repórter A repórter não tá aqui Agora tá esse aqui, ó Ela vai subir daqui a pouco Um beijo pra galera do 5x5 E R7? R7 é meu peru Você também é R7, velho? Rapaz, faz parte aí, né? O agrupamento aí faz parte A gente não poderia vir no show do Lucas Mena e Gabriel Sem ter um R7 no show É, despedida dos caras aí, tem que vir, né? Com certeza Esse maluco aqui Oi? Esse cara aqui R7 também Quem é que pega mais moeda do R7? Mágica Não me deu comentário, não Eu tô sabendo que tem uns caras do R7 que aposentou, né? Nada Tá namorando? Tem o seu, né? Acabou Soldado perdido É Tá namorando Não pode falar que tá namorando Não posso falar nada, não posso Não pode É um cara de família hoje, né? É Largou, no pau, virou sua bateria agora Paciente e tal, né? Tranquilo, né? O homem é bom, o homem é bom Ele tá tranquilinho hoje Se você tivesse uma filha, você deixaria namorar com ele? Rapaz, deixava não A gente não vai citar o nome dele, né? Não Não pode citar o nome É isso aí Não pode O que acontece na Império, fica na Império Fica na Império Fica na Império Hoje você deu uma pausa no bar e tá aqui no Império, né? Rapaz, hoje a gente tem que dar uma folga assim pra nós, né? Não merece, né? Não merece Vamos perguntar, esse pauzinho aqui é seu? É um só que começou agora Hoje tem, pai Você tá com a barba rosa, velho Rapaz, é as negas aí, ó, esses maninhos de botar batão rosa é poda Só pra marcar a gente Eu sou seu fã, velho O negócio que você... Eu tenho que andar com você pra aprender como é que faz Vamos ver se a gente... Vou, vou agora Você quer qual aí? O que que eu quero? Ah, não sei Loura, morena Deixa eu ver aqui Você quer escolher? Pode escolher aí, velho Não, escolhe um aí pra mim que eu não conheço ninguém aqui, não Não Eu vou escolher, mas aí nós vamos lá pro lounge, só... só particular É a melhor parte, não, velho Eu quero é isso, beijo na boca é coisa do... Passado A moda agora é? Namorar pelado É isso aí Mas agora, você quer pegar mulher, você vira pra esse cara aqui, ó Pegador Diz que você não quer saber quem foi que jogou a água, você quer passar o rosto Só passar o rosto, pai Pai Aqui é o do moleque GP, pô Diz que ó, a uva passa, o ferro passa, mas você não deixa passar Não Aqui é só a RD Rei delas Rei delas, a RD Só vem, neném, só vem Onde vai assarrar? Assarrada? Só se meu próprio fazer isso aqui, vamos ver aqui, ó Como é que é? Ah, ele aprendeu pra deixar Você é o cara Ele mandou já Você é da onde, meu parça? Oi? Você é da onde? Tô daqui no Avenesse, você é da onde? No Avenesse Km 42 Néstor Gomes, fechou Aqui? Aqui, irmão Como é que é? Oi? Como é que tá a festa aqui hoje? Rapaz, não tá melhor porque não tem muita mulher bonita em volta, entendeu? Vai ficar melhor se não tiver muita mulher bonita Mas você tá espantando as mulheres? Rapaz... Você tá usando repelente pra mulher? Porque tem que ter um perfume bacana Isso aí é a genética boa que chama a mulher Entendeu? Genética boa É, o camarada igual você assim, ó Você acha que é uma mulher? Eu chamo, elas vêm Oi, fala, irmão Manda o Romano aí Como é que é o Romano? Pô, não Pô, não Cês mandam no funk, hein? Pô, nós mandam lá no 41 Lá no Pico do Avenesse Deixa eu falar uma putaria Corta aqui Como é que é? Esse aqui é o pegador de pegareca É? Esse cara é foda Nós estamos abusando Nós estamos abusando Você pegou mais mulher que eu Você tá manchando batom Eu não Não, eu não Peguei ninguém hoje Rapaz Tem que limpar o batom Não pode desfaçar É, eu esqueci, pô É que não pode falar não Que tem mulher que eu Tem que contar o time meu Que tá assistindo Tem que arrendar pra uma mesa Pra isso mesmo, ó Se mamãe ver dá problema Tem que desfaçar, tem que desfaçar Ai, safada Você conversa com o Bárbara de Paula, né, safada? Converso Ela é delícia Bárbara de Paula é delícia Ô Bárbara, você é uma delícia Bárbara, você é uma delícia Mandelão pros Proto de Pedro Canário Realeza Eu tô ligado com você Aquele cara do Facebook Tem um chapéu, né? Não, não Agora é Playboy Playboy? Playboy? Calvô, calvô, calvô Você conhece Bárbara da onde? Ela é de montanha, porra Você vai muito lá? Vou de montanha Eu vou de montanha Uma dela Oi? Eu vejo você comentando a sua dela A Bárbara quer dar uns pega nela Até eu que soube Quer namorar com ela Você conhece? Não conheço não, mas vou conhecer agora Ah tá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aqui é despedida Lucas, Mene e Gabriel Eu quero saber Se a noite promete A noite promete hoje Você vai pegar o que? Até então só o copo de vodka Só? Só, por enquanto sim Espera mais? E você, o que vai rolar nessa noite? Como eu falei, eu tô no rebote Ele é o cara bonito Ele é o cara bonito Ele bebe a vodka Eu espero Ele falou que não vai pegar ninguém E por isso que eu falei que eu tô no rebote Pega ninguém Eu falei, eu tô no rebote Porque se ele não pega ninguém Eu tenho que estar do lado do teu da assistência Ele é o cara que tem os olhos verdes Mas você é o que pega Não, eu sou o cara que espera As mulheres que ele rejeita Eu vou dentro Eu falei, que isso Mas nós estamos indo pra jogo, ó Fala, amor Que que é isso aqui? Aí virou brincadeira Ó Ó Quem tá mandando é o chefe, ó Quem tá mandando é o chefe, ó Então galera, hoje aqui na Boate Império A gente deu aquele até logo Da dúvida Lucas Mane Gabriel Que agora vai rodar aí todo o Brasil E com certeza vai carregar o nome de Nova Venecia Pra sempre E sem sobra de dúvidas Vai fazer mais sucesso ainda nessa Luka É isso aí, Lucas Mane Gabriel Estamos torcendo por vocês Aonde quer que vocês estejam Da gravação do TVD Convida a gente Na hora que você pegar as minhas Goiânia Me chama E olha só Me chama nós TV Megazum Toda quarta, oito da noite Na TV Notícia Canal 31 da Super TV em Nova Venecia E você pode assistir também no site www.redenoticias.com E pra sempre no YouTube Se você gostou Deixa o like aí Muito obrigado galera Pela sua audiência aí Valeu galera Até logo Lucas Mane Gabriel Até logo Nova Venecia Fui E aí